Música Esses alunos de 8 a 11 anos hoje representaram 250 estudantes de 6 escolas da rede pública municipal. Foi lançado o projeto Iberê nas Escolas. Através de parceria com a Secretaria de Educação do município, a Fundação Iberê Camargo vai não só oferecer visitas e trabalhos na própria instituição, como levar a arte para os alunos destes colégios, que ficam nos bairros Teresópolis, Santa Tereza, Vila Nova, Cavalhada, Restinga Velha e Mário Quintana. A gente vai abordar várias linguagens durante esse processo, sempre em casamento com o conteúdo pedagógico. São oficinas que se desenrolam durante todo o processo. A gente tem arte-educadores que trabalham no segundo a sexta com um grupo de 25 crianças. E cada criança é estimulada a ter esse olhar, a imaginar, a entender que cultura também faz parte desse processo educativo. O convênio integra o projeto de educação de turno integral que está sendo implantado na rede de Porto Alegre. Já são 16 entidades parceiras atuando dentro das escolas no turno inverso, em atividades que promovem letramento, numeramento, iniciação científica e formação do sensível, onde cabem o esporte e as artes. O Iberê com disposição de fazer esses quatro eixos e ir de fato à escola, ensinar as crianças os quatro eixos, mas trazer o aporte das artes e trazer também as crianças para o Iberê em visitas guiadas, em conhecimento da arte e proporcionar algo que é muito importante, que é o contato direto com o artista. Além do arte-educador que vai acompanhar o projeto, eles terão artistas que irão à escola. Nós vamos abrir de novo agora no segundo semestre. Então, estamos abertos aqui a que aqueles que queiram oferecer educação, o façam junto com a Prefeitura. Educação Pública, não estatal, em parceria com a Prefeitura, nas escolas nossas, nas escolas nossas públicas. Eu ganhei no primeiro dia das mães um coraçãozinho, né? E eles brincavam muito com isso. Não é mãe que nós somos teus filhos daqui, é daqui que nós somos, né? A gente não é da tua barriga, mas a gente é do teu coração. Ser pai e mãe, um sonho que se tornou realidade para Maria Helena e o marido Wilson. Eles tiveram as vidas transformadas em 2012, com a chegada dos irmãos Eduarda, na época com apenas um ano e um mês, e do Gregory, de dois anos e quatro meses. Foi por meio do Adotier, um grupo de apoio à adoção em Passo Fundo, que hoje a Eduarda e o Gregory têm uma nova família. No momento que nós começamos a participar do Adotier, a gente soube que poderíamos adotar crianças um pouquinho maior, né? Nós mudamos o nosso perfil. Já são sete anos de adoção e, mesmo assim, Maria Helena continua indo aos encontros que acontecem uma vez por mês, sempre com orientações profissionais e rodas de conversa. Acredito que tenhamos um reconhecimento muito importante do Poder Judiciário, é uma parceria muito boa com o Ministério Público, enfim, com toda a rede que atua. Nós temos aquilo que chama-se de rede de proteção, né? Porque a gente está tratando com interesse e direitos de crianças, adolescentes, enfim, daquelas pessoas que, de alguma forma, sofreram algum tipo de violação de direitos, né? Mas não basta ter vontade. Os futuros pais precisam estar conscientes de que vão passar por uma fase de adaptação. Na verdade, o fundamental dos pais saberem é eles estarem preparados para essa pessoa que vai chegar, seja uma criança pequena ou seja um adolescente, e que ela vai vir do mundo dela, com as histórias dela e com a vivência dela. Uma adoção é a mesma coisa que uma gestação. Tu vai mudar toda a tua vida, tu vai mudar toda a tua rotina e tu vai ter que se adaptar com aquele serzinho que está entrando na tua vida. Eu digo assim que o Adote foi muito importante para essa visão, para clarear para nós isso, de quão é importante que aquela criança que tem três, que tem quatro, que tem seis e que tem oito, ou que tem dez, ela só quer uma família. Ela quer ter uma pessoa para chamar o meu pai, a minha mãe, ou meus pais, as minhas mães, ou só minha mãe ou só meu pai, mas que tenha o cantinho dela, que ela sabe que é dela, que ela tenha o amor, que ela tenha alguém, que ela possa se agarrar, digamos assim. É só isso que eles precisam. Amor, carinho, atenção. A Receita Estadual deu a largada na campanha contra a inadimplência do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Porto Alegre e outras cidades do interior terão barreiras simultâneas para recuperar 312 milhões de reais que deixaram de ingressar nos cofres públicos até o momento, o que representa inadimplência financeira de 11%. Segundo dados da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre, quase 90 mil automóveis estão com o IPVA atrasado, inadimplência de aproximadamente 60 milhões de reais. Em Cachoeira do Sul, mais de 3.500 automóveis estão com o IPVA atrasado, 10,31% da frota da cidade. Em Valores, a inadimplência é de aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais. O contribuinte que não pagou o tributo em dia terá multa de 0,334% ao dia sobre o valor do imposto não pago, até o limite de 20%. Depois de 60 dias em atraso, o débito sofrerá acréscimo de mais 5% e será inscrito em dívida ativa, com o contribuinte correndo risco de ter seu nome lançado no Serasa, sofrer protesto no cartório da sua cidade e processo de cobrança judicial. O tempo é parcialmente nublado na maioria das áreas do estado nesse início de semana. A exceção fica por conta da metade sul, onde pancadas de chuva podem ocorrer entre a tarde e a noite. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, temperaturas agradáveis. Mínima de 18, máxima de 28 graus. Os termômetros vão de 18 a 29 em Barra do Rio Azul, ao norte. Já no município litorâneo de Arroio do Sal, a previsão é de oscilação menor, entre 20 e 28 graus. A Transurbe já tem período definido para ser privatizada. No Diário Oficial da União de hoje, a publicação do edital está prevista para daqui dois anos, até o final do primeiro semestre de 2021, com o leilão ocorrendo logo depois. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República já havia definido em maio que os trens urbanos que atendem a uma parte da região metropolitana da capital gaúcha passariam à iniciativa privada. São 43 quilômetros de ligação entre seis municípios. A tarifa, atualmente, é de R$ 4,20. Em 2018, na média, foram mais de 140 mil pessoas transportadas diariamente. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Universidade 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 Amém.